O conhecimento, isso é eu que estou dizendo, pelo amor de Deus, eu acho, pelo conhecimento que eu tenho dentro da polícia militar, que o subcomandante deve ser, deve ser o coronel Macario, o homem também que passou muita injustiça dentro da polícia militar, o homem de rua que foi jogado até para ser administrativo, ele não aguenta sentar numa cadeira. Se na polícia civil nós estamos tendo aí um exemplo do Edmundo Dias, na polícia militar deve ser, isso eu estou dizendo pelo que eu conheço, não estou nomeando ninguém, deve ser o subcomandante, o coronel Macario, mas o comandante já foi escolhido, que é o coronel Nonato, e eu vou bater um papo com ele aqui agora, nós vamos abordar vários assuntos de interesse da comunidade. Uma entrevista legal, uma entrevista para você prestar bem atenção. Bota na tela. Bom, como eu disse no estúdio, agora estou fazendo uma visita aqui a um novo comandante da polícia militar do estado de Goiás, o coronel Nonato, meu amigo, o cara que eu acompanhei o trabalho desde que chegou da cidade de Anápolis. Comandante, a primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte, o senhor era o subcomandante do coronel Antônio Elias. O senhor acompanhou um trabalho, umas ideias, posição deste coronel. O senhor assume hoje o comando geral. O senhor vai dar sequência ao que o coronel Antônio Elias estava fazendo, ou o senhor vai fazer o trabalho diferente, o trabalho do coronel Nonato? Meus cumprimentos, Batista, a todos os telespectadores. É uma satisfação estar com você, também tenho a maior consideração, tenho você como amigo, amigo pessoal e amigo da polícia militar. A polícia militar segue o seu curso, é natural. Existem muitas questões que são naturais da própria instituição, faz parte da história da instituição e que deve dar sequência. Existem outras feições que são próprias de cada comandante. Nós temos questões que serão dadas continuidade e existem questões que nós alteramos para dar aquela feição com a personalidade própria do novo comandante. Vamos começar. Rotam, volta 24 horas. Nós estamos fazendo um levantamento, Batista, de todo o efetivo da polícia militar, um levantamento da distribuição de todas as nossas unidades, de como anda a nossa operacionalidade. Porque apesar de estar no subcomando da polícia, eu estava muito voltado para a parte administrativa, para a condução de todos os processos administrativos da instituição. E essa visão operacional, nós precisamos ter uma atualização disso, uma visão pessoal, mas você pode ter certeza que todas as decisões tomadas a nível de polícia militar, ela vai ser tomada desde um consenso, principalmente entre os coronéis da polícia militar. Eu tenho o maior interesse em ter essas pessoas ao meu lado, para que juntos a gente tome todas essas decisões. E pode ter certeza que todas essas decisões serão tomadas tendo como principal visão o interesse da sociedade, o interesse de colocar a polícia militar a serviço da proteção da sociedade. O primeiro batalhão é Anguera. Ele vai voltar a funcionar ali próximo ao Areião? Isso é uma reivindicação. Eu tenho dito constantemente que ao longo de um período, que nós tivemos uma certa crise de identidade da polícia militar. E essa crise levou, alguns pontos de vista levaram a tomar algumas decisões que no momento eram adequadas. Não estou aqui criticando ninguém. Sim, claro. A minha visão é um tanto quanto diferenciada. Eu não acredito que o fato de sermos policiais militares, sermos militares, estarmos fardados, cabelo cortado, disciplina, hierarquia, cumprimento de ordem, que isso distancia a comunidade. Eu sempre fui policial militar, já fui formado dentro de um Estado democrático de direito e que sempre tive uma aproximação muito grande com a comunidade. As portas dos quartéis que eu comandei sempre esteve abertas e a comunidade sempre participou diretamente de todas as atividades que eu desenvolvi. Então eu tenho o maior interesse em que o batalhão de Anguera, um batalhão histórico para a polícia militar, que ele esteja lá com o portão aberto, que a comunidade possa estar presente, desfrutando daquele ambiente, do nosso campo de futebol, do nosso quadro de esporte, que a comunidade seja levada para dentro daquele ambiente, que a polícia com certeza vai conviver muito bem a nossa história com a realidade atual. Eu tenho certeza absoluta disso. Agora o policiamento ostensivo. O senhor pretende mudar alguma coisa em termos de novas operações? O senhor tem que traçar essa questão da segurança da população. O senhor traçou alguma coisa? Nós temos, inclusive, já pegando uma parte da sua pergunta anterior, nós temos uma iniciativa do Coronel Antônio no seu comando e que nós trabalhamos e está sendo desenvolvido, que é o Comando Tecnológico de Gestão Informacional. Nós queremos, dentro de um curto prazo de tempo aí, termos a possibilidade de termos, dentro desse comando, dentro desse centro tecnológico, a convergência de todas as informações online da polícia militar. Com essas informações vai ser possível, de uma forma bem atual, bem a tempo, todas as informações do que acontecem a nível da operacionalidade da polícia militar. Então, com essas informações, a ideia é que nós tenhamos esse comando cuidando da gestão dessas informações. Foi uma ideia brilhante do Coronel Antônio que nós pretendemos terminar de executar, termos esse comando atuante. Esses dois rapazes desaparecidos, um de 18 anos e o outro de 16 para 17. São dois fatos diferentes, mas o dos desaparecidos, segundo as informações envolvendo a polícia militar. É um caso que o senhor pretende resolver rápido assim que está assumindo? Nós, inclusive, já estamos marcando um estível hoje cedo com o secretário, né? E uma das preocupações que nós colocamos para ele foi justamente essa parte, essa parte da disciplina da polícia militar, a parte da nossa, da justiça militar. Inclusive, estamos agendando com o presidente do Tribunal de Justiça, e eu prometi para ele, de imediato, fazer uma reestruturação da nossa corrigidoria. Nós queremos uma corrigidoria ágil, né? Que dê respostas imediatas e com instrumentos para que seja dada essa resposta. É inadmissível que uma instituição que está para defender a lei, que está aqui para defender a sociedade, seja, eu não estou dizendo que é, depende de investigação, mas que seja um instrumento justamente para cometer crimes. Então, o senhor pretende montar o time do senhor, ou seja, fazer algumas mudanças em comandos? Eu tenho, eu assumo o comando, Batista, com uma proposta muito clara para todos os oficiais, para todos os oficiais, para polícia militar de uma forma geral, de unidade, né? De compromisso com a missão da polícia militar. Eu assumo comandos nesse momento, com essa visão, e eu tenho certeza que a visão de que a tropa, de que todo o efetivo da polícia militar tem é esse nesse momento. E eu vou corresponder com essa expectativa, eu vou buscar a unidade da polícia. Vai mudar? Havendo necessidade, sim. Havendo necessidade, sim. Havendo necessidade, sim. Havendo necessidade de mudar no comando? No primeiro momento, sim. Nós temos, inclusive, comandos que já estão vagos, né? Em razão das próprias mudanças de... Coronéis parados. É, nós temos, nós temos uma situação onde nós temos mais coronéis do que fusões, né? É uma realidade que nós estamos herdando. Nós já temos, por exemplo, comando de Rio Verde, Regional de Lusiana, Águas Lindas e Porongatu, que já estão em aberto, que nós precisamos encontrar os coronéis com perfil adequado para assumir essas funções, né? Outras funções estarão sendo analisadas, mas de uma forma bem tranquila. Os coronéis, os tenentes coronéis, todo o efetivo da polícia militar, sabe que o meu comportamento é muito claro, muito transparente, eu chamarei um por um, eu vou estar te colocando aqui, porque eu acredito no seu perfil, na sua forma de agir, eu acho que é adequado. Se amanhã não der certo, eu vou chamá-lo e falar, ó, eu vou, fazendo a modificação aqui, a alternância do comando por esse mundo, é uma forma bem tranquila. O importante aí desse comandante é que ele é muito simpático à tropa. Hoje o comandante, primeira coisa que tem que ser simpático à tropa também, ele é muito simpático, muito honesto, não é perseguidor, é o homem do bem. Eu sempre gosto de alisar as pessoas, com o do mal ou com o do bem. E o coronel Nonato é o homem do bem. Atenção, pare tudo o que estiver...